Olá, amiguinhos! Lá, 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 lá! Eu sou linda? É verdade? Não! Alô? Alô? É um salão de beleza? Sim! Eu posso ir hoje? Claro! Pode vir! Tá bom! Vamos! Oi! Pode entrar! Oi! Uau! Que lindo é isso! Escolha seu penteado! Ai, eu estou doente! Cuide do meu salão, por favor! Ai, 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 ai! Mas eu vou tentar! Olá! Olá! Quantas princesas! Ok! Pode entrar! É bom! Aham! Aham! A Elsa! Você quer ser a Elsa? Pode vir! Aham! Aham! Uau! Isso é pra você! Obrigada! Olá! Olá! Por favor, escolha o seu penteado! Eu quero esse aqui! Pode entrar! Isso está muito pequeno! Hum! Hum! Talvez o salão quebrou! Hum! Tem que ter esse aqui! Hum! Tá bom! Eu amei esse! Muito obrigada! Tchau! Tchau! Obrigada! Estou de volta! É! Você conseguiu muito dinheiro! Eu posso entrar no salão? Você vai se tornar uma sereia! Ah! O quê? Uma bruxa? Eu vou consertar! Espera só um minuto! Está pronto! Entre aqui! Aham! Que linda! Tchau! 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 Tchau!